Oi, meus amores! Iniciando mais um vlog aqui no canal pra vocês. Estou aqui com esse cabelo, né? Porque eu tava limpando aqui a casa da minha mãe. Estou aqui na casa da minha mãe, gente. O material tá chegando tudo já. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou fazer um vlog hoje, né? Giuseppe tá ali na casa da minha avó. Minha avó mora do lado da casa da minha mãe. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Olha, gente. Acabou de chegar o cimento, cal. E aqui tem mais algumas coisas, ó. Fios, canos, essas coisas. E aí, à tarde, vai vir o resto, que é areia, tijolo, pedra, essas coisas, né? Piso. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, gente. Ó, gente. Isso aqui é aditivo pra argamassa. Tá gostando os pregos. Tá plantando aí na casa da avó, hein? Tá. Tá na aberta. Meus amores, acabei de fazer o Giuseppe dormir e almocei ele na minha avó. E agora de tarde tá pra chegar areia, eu acho que piso. Algumas coisas também no material, né? E o tijolo, gente, eu acho que não vai vir hoje, porque precisa vir de outra cidade pra cá, né? Pra daí poder fazer a entrega. Então, acho que não vem hoje. Tomara que venha amanhã ou até quinta-feira, né? Quinta, é. Até quinta-feira. Porque sexta, gente, é feriado. Sexta-feira é santa. É, domingo é páscoa. Eu acho que só na segunda-feira que vem, que daí eles entregam, né, o tijolo. E assim atrasa, né, gente, a construção e tal. Eu tô aqui na casa da minha mãe ainda. Giuseppe tá dormindo. E é isso, gente, por enquanto. Se tiver mais coisas pra gravar hoje, eu gravo. Se tiver que gravar amanhã, eu continuo esse vlog amanhã, porque eu não sei se vai chegar tudo amanhã. Amores, hoje já é o outro dia. Antes eu filmei um pouco pra vocês, né, um pouco do material. E hoje, gente, chegou mais um pouco de material. Acabei de filmar pra vocês as pedrinhas que o caminhão acabou de trazer. Tá ali descarregando. Ontem trouxe areia também. Eu acho que eu não mostrei, porque chegou, era quase cinco horas. E eu estou aqui na casa da minha mãe, como vocês estão vendo, que guarda-roupa aqui atrás. O quarto dela. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui hoje, né, na casa dela também. E... Eu vou filmando pra vocês. Se chegar mais alguma coisa... Esse vlog vai ser pra mostrar mais o que tá chegando e tal, tá bom? E vai ser, assim, por etapa, gente. Diário de construção. Hoje eu gravo o material chegando, depois eu gravo meu pai construindo. E assim, vai ainda, a partida acaba bem. Gente, eu vou fazer uma faxina aqui na cozinha da minha mãe. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação aqui. Olha, a mesa... O armário tá uma bagunça. O chão também, gente. Olha, tá podre. Aí eu vou limpar, depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Vou ir filmando pra vocês, pra esse vlog não ficar muito curto, gente. Porque daqui a pouco chega, né, o tijolo e tal. Vou mostrar pra vocês, mas não é muito conteúdo, né? Então eu vou ir filmando pra vocês o que eu tô fazendo aqui na casa da minha mãe, tá bom? Tava limpando a cozinha aqui. Fui ali porque o caminhão acabou de chegar com tijolo, né? Mas vou mostrar pra vocês a cozinha que eu já fiz. Ó, gente, já limpei tudo. Limpei o chão, coloquei aquele tapete ali. A mesa. Gente, eu acho... Eu acho... Sei lá, não gosto dessas coisas em cima da mesa. Eu prefiro ela assim. Mas minha mãe coloca esse negócio aqui porque é muita gente na casa, então... Acaba que alguém vai riscar e tal mesmo e ela colocou esse plástico aí. Mas, ó, ficou tudo limpinho. Aqui, gente, nesse armário, tem essas casquinhas aqui, ó, que é pra fazer... Que é esse negócio de Páscoa, sabe? Aí coloquei os copos ali, né? Esse aqui é a Raquel, quando casou. E tem a Giuseppe. Aí ficou assim, gente. Daí lá no fogão... Eu só não limpei o fogão porque eu tô cozinhando feijão e vou fazer almoço. Então, não limpei o fogão. Só lavei toda a louça, guardei tudo, limpei os azulejos, o chão, esfreguei com vassoura. Limpei a mesa, passei um pano... Aqui, gente, vai ser uma bancada de mármore, tá? Por isso que tá assim. Mas é isso. Agora vamos lá mostrar pra vocês o que chegou do material hoje. Ah, também limpei o banheiro, gente. Limpei a sala, limpei tudo, tá? Pepe! Olha aqui, mamãe. Pepe! A pedra, a areia, e agora os tijolos. Giuseppe tá aqui, né? Giuseppe tem que se meter. Ferro também, gente. Chegou o ferro. Os ferros aqui. Não sei pra quê, né? Aqui tem alguns pisos. Ó. Mas não é os pisos da minha casa, gente. O piso aqui já era da casa da minha mãe, já. Piso velho já. Não são esses aqui que eu vou usar. O vô tá ali. Água? Ó, o vô tá ali. Meus amores, agora são duas horas da tarde. Eu vim mostrar pra vocês esse negócio aqui de fazer massa, que meu pai acabou de trazer. Pra fazer, né? E como eu já mostrei, chegou o tijolo também. E é isso. Já tem tudo o que precisa, só falta agora o material de acabamento. Meus amores, vou finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E logo terão mais vídeos sobre diário de construção. E é isso. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.